Em sessão solene no Palácio Tiradentes, foi realizada homenagem aos 150 anos da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um dia de agradecimentos a essa instituição que muito tem contribuído para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. A Escola Politécnica teve origem em 1792, quando Dom Luiz de Castro, segundo o Conde de Resende, assinou os estatutos para aprovação e criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A partir daí, começou o ensino disciplinar, que seria a base da engenharia no Brasil. A gente está falando de uma escola que tem hoje 13 cursos e que desses 13, a grande maioria está na avaliação do MEC, como uma das mais importantes, como nota máxima da avaliação do MEC. A gente está falando de uma escola que está entre as primeiras nos rancos nacionais e internacionais. Então, acho que a gente valorizar os nossos cérebros aqui, alimentar os nossos cérebros, para que continuem trabalhando esse movimento aqui no Brasil, eu acho que é fundamental. Os conhecimentos gerados lá têm resultado em produtos e serviços para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, hoje, agradeço profundamente à LERJ por estar reconhecendo o belíssimo trabalho que a Escola Politécnica fez e faz em construir esta nação. De autoria da deputada Élica Takimoto, tramita na LERJ projeto de lei que declara a Escola Politécnica da UFRJ patrimônio histórico, cultural e científico de natureza e material do Estado do Rio. É importante que é um reconhecimento, né? Acho que é um gesto da Assembleia do Poder Legislativo reconhecendo a importância da Escola Politécnica para o desenvolvimento, não só do nosso Estado, como também do Brasil e até atuando, que a gente tem engenheiros formados pela Escola Politécnica atuando no mundo também. Ao longo de décadas, a ciência exata fez com que não só para o Estado do Rio, mas para o Brasil, a instituição se desenvolvesse e, a partir daí, se tornou uma marca de respeito à engenharia nacional. A Escola Politécnica é a primeira escola de engenheiros das Américas, a sétima do mundo e é a maior instituição de ensino de engenharia do Brasil. É a mais antiga entre as unidades fundadoras da UFRJ. No ano passado fizemos 50 anos de formados pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fato esse que transformou as nossas vidas, né? Eu, sinceramente, não sei o que seria de mim, porque eu não sou sambista e nem jogo futebol, né? Se eu não tivesse passado pela Escola Politécnica. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes obras, né? Como, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro e muitas outras, né? Na construção civil, construção de prédios, né? Foi muito importante para mim. Eu sempre trabalhei como engenheiro. Essas sete escolas só tem três funcionando até hoje. Então, é uma importância muito grande. Então, é um resgate desse protagonismo e, vamos dizer assim, que é uma escola que continua cumprindo com a sua missão, formando excepcionais engenheiros, 13 cursos com nota máxima na avaliação do MEC. Nossos egressos são cobiçados pela Europa e nas melhores empresas do mundo. Sem engenheiros, um país não se desenvolve. É através da engenharia que obras de infraestrutura são realizadas e também com a criação de empregos qualificados. Essa sessão solene que foi feita aqui no Palácio Tiradentes, 150 anos da Escola Politécnica, assim como o título, o projeto de lei, que espero que em breve seja votado nessa casa, para a gente dar esse patrimônio como reconhecimento da importância histórica, cultural, científica para o Estado. Isso é muito importante. É um momento de valorizar a ciência e a pesquisa. Nós, lá na Escola Politécnica, temos orgulho de dizer que lá os nossos engenheiros são engenheiros qualificados para fazer frente a esse grande debate de reconstrução nacional. Nós precisamos que os nossos engenheiros sejam formados e que faça todo o processo de reindustrialização do nosso país. Antes do encerramento da sessão solene, foi entregue moção de aplausos e congratulações à Escola Politécnica da UFRJ.